Maldito dedo, conhecerá minha fúria Meu suspiro quieto Ele é quieto E com o que seu dente social do outro lado Maldição Ela não entende que quanto mais bravinha Ela ficou mais engraçada Se ela entendesse, ela ficava quieta Ele não vai repor nenhum Meu Deus, bullying com passarinhos A gente não pode filmar nosso rosto Senão vão denunciar a gente por crueldade com animais Pô, crueldade? Tá vendo? Muito bem alimentado, tá melhor do que eu Eu nem cheguei perto, só socou de um dedo no meu lugar Tadinho, eu fico com o pé dele agora, ele não faz nada Ele é um bundão Coitado Tadinho Tadinho Artemis, a câmera, volta pra mim Voltei, Artemis Oi, vim te perturbar Droga, ela veio, vou embora Artemis, rejeitado E o poleiro, muito entretido com o Rei Não, Halo, não Skyrim Halo é de outra época Os bichos vão dormir em mim Ele tá piscando Ele piscou em mim Bertão, não para de morder o pé dele Não, não para de morder